Remecisa quebrada, nunca foi conto de fabular Respeita, amassa, favela, embaça nos cara que entra de farda Descendo mais uma marcha, DF Dennis na caixa Rota de fuga, Felipe ganhando várias batalhas Hoje a noite tem baile, as minas jogando, popom balançando Tudo ativado, golaço, não grita, quebrada continua ganhando Foco é foco e os gambé, faturamos na fedra e plano tipo mané Na quebrada os gambé, favela é chave, estou atralha, só pisa se for de Mizuno ou Lacoste Rokley, defuga, Rondi de Nike, choque Polícia maldita, entrou atirando, acertando criança inocente A mídia se cala, quanto assunto é prudente Remecis que não paga pau, jogador internacional Os menor chamam do Nugral, favelão também é cultural Remecis que não paga pau, jogador internacional Os menor chamam do Nugral, favelão também é cultural Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bidinho, favela, é nóis que tá vagabundo Já que cara é aqui, é o que molha elas por essas e outras quer ser minha mulher Joga na cara que eu sei que cê quer, vende a postura pra dar um rolé Interesseira, nené que nem joga, mas ultimamente é o que tá no meu pé Pra te se interesse no pai da Miguel, pra se envolver com os leque da VP Acha que nós é dulce até ficar azia e ver que a vida cura não é só lazer Coração tá blindado, a alma tá armada, mente rica e foca como é mamalote O meu nome é seu governo e Deus é povinho que vai transformar madeira e te embolca Vida no sorriso, deve ser por isso que os micos me param e falam que é deboche Canque no meu bolso, esse fara do catinho, inventa que tinha um quilo no meu porte Fudeu com a vida de mais uma mãe, fez mais um filho preto e raonote Caso com o colete, gluca, derramante e a bolsa de droga pra obter malote Forte perdendo em tanta viela, faro fraco, por conta de bofa Faço o tubarão, é o real, sardinha, gente que fala, gira no cola com o blanche Lazer pra nós e a geladeira cheia, o que eu quero mesmo é a topa Esse mano em baile pra na sexta, vou colar na torre 700 já me deixou tranquilo Canque de vinte, tem bala de trinta, glocada pitada com peixe de cem E aí na pista, pulando, usa taça, é lata pra placa, não tem pra ninguém Tem canque de vinte, bala pras mena, bebê não tem pra ninguém Rua da igreja, baile na viela, se controla, gata é o baile do trem Ei, 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 meio de favela, mais uma vez Tchau 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 Tchau